Nesse caso aqui a viga, o filho nosso é uma viga de concreto, vai aproximadamente 109 cm, aproximadamente não, tem que ter esses 109 cm mesmo, porque o autor é muito rigoroso dessa medida, só que só. E a tração dele é elétrica, ele é suspenso por pneus, são dois pneus de enrolamento, que ficam em cima da própria viga, quatro divididos, dois de cada lado, que fazem a rolagem dele, como a outra rolagem também, e mais outros dois, dois de cada lado, que são como guias, para não deixar ele, para fazer o movimento dele de inclinação, de dirigir. Esse monofilho, ele tem uma carência muito importante aqui, para nós, porque ele é o primeiro da América Latina, ele é também, destaca muito por ser o maior em capacidade do mundo, por enquanto, ele é projetado, até dos chineses, não vem, mas por enquanto ele é o maior do mundo em termos capacidade. A capacidade dele é de mil, o internacional de projetos é de mil passageiros por vagão, por vagão, e ele consegue, em ocupação, eu diria mais ou menos, ele é projetado para seis pessoas por metro quadrado, no horário normal e no pico de 12 pessoas por metro quadrado. Para essas mil pessoas, ele é visto 12% de passageiros sentados, e a capacidade de projetos do pico total por hora, por sentido, é de 48 mil passageiros. A capacidade de demanda que ele, a demanda hoje que ele vai atender, a gente pode ter muito de capacidade de projeto com a demanda, a de projeto é 48 mil por hora, por sentido. E se você for fazer a conta depois por dia, dá muito mais do que a demanda hoje que ele vai atender, que é de 550 mil passageiros por dia, usuários, né, por dia. São 340 mil até São Mateus, São Mateus, a Vila Prudente, e 210 mil do Hospital de Cidade Tiradentes até São Mateus. Ele também tem o headway dele, que seria o espaçamento de trens, o trens de projeto é de 75 segundos, considerando 20 segundos de portas abertas na plataforma, porém, o operacional dele é de 90 segundos, mas ele pode chegar até 75 segundos, e vamos ver o que mais eu posso falar. É, a princípio, ele vai estar sendo construído em 3 fases, a primeira fase vai ser da Vila Prudente até a Estação Oratório, a segunda fase vai ser da Estação Oratório até São Mateus, e a terceira de São Mateus até o Hospital de Cidade Tiradentes. As obras são divididas em dois trechos, o trecho 1 vai de Vila Prudente a São Mateus, tem 13 quilômetros de extensão, são 10 estações, e ele tem um pátio de manobra em cima e meio, e a segunda trecho tem 11 quilômetros e meio, são mais 7 estações e mais um pátio de manobra. As estações, depois a gente vai passando, eu explico um pouco mais as estações. Mas a princípio, aqui, nós temos a Estação Vila Prudente, essa é uma estação diferenciada das demais, a maioria é tudo mesmo. Vamos encostar mais aqui pra ver, ó. Essa obra maravilhosa aqui, é muito mais complicada que essa pirâmide do Egito, isso aqui, é de 10 a 0, 10 a 0. Romário, diz que o pessoal da América do Sul, pra pegar tecnologia, informação, né, pra saber disso? Não, não tem informação, mas é isso que sim mesmo, porque ele é o projeto, e esse não é o primeiro da América Latina. Do que que você falou? Estão vindo de outros países aqui pra pegar informações, pegar tecnologia, Na última, na última, na última, pessoal do Peru, em Quito, agora, Na última visita, pessoal da Índia, pessoal da Índia, aí no Brasil todo, né, como é o caso pioneiro, né, mas ele vai explicar pra nós, essa estação aqui, eu acho uma coisa inacreditável, né, E você olhando assim, não imagina o que que tem lá embaixo, né, conta pra nós. Essa aqui é a estação Vila Prudente, ela tem outras duas, ou três estações semelhantes, essa não, em termos de proporção de tamanho, mas também vão integrar junto com o terminal de ônibus. E, tá bom, basicamente é dessa parte que é isso, a parte mais técnica, específica, já tenho desculpa, mas eu não sou engenheiro dez trechos, né, Especialmente da estação, que seria o Ciro, que é o que é mais por dentro, Mas aí, quando ele pronta em toda uma, construiu-se uma cidade, mesmo, quiterânea, com parte operacional, com parte de cabeamento, com parte funcional, com parte ligada com o pessoal da SP Trans, então é um complexo bem grande mesmo. É o que eu acho impressionante nela, né, comentando o que é maravilhoso, Olha o moloteio onde ele vai passar, tá vendo, a viga vem, agora lá em cima, tá vendo aqueles, lá em cima, aquele pessoal lá, onde vocês estão vendo, os homens lá, aquela cobertura, então o moloteio vai chegar naquela altura que tá lá, Aí desce, tem o mezanino, lá embaixo, onde vocês estão vendo o caminhão azul ali, aquele caminhão, pra cá vocês estão vendo que tem um buracão, vai entrar todo mundo numa galeria, e vai pegar o metrô aqui, ó. Não vai passar pela avenida. Não vai passar em lugar nenhum, tudo subterrâneo. É, subterrâneo. É, porque a avenida vai ser desviada ali, né, onde tá aquele caminhão de água, e onde vai passar a avenida. E onde tá o caminhão, aquela avenida que tá lá, aquela avenida que tá lá, vai passar pra cá, nós vamos desviar a avenida, ela vai passar naquela avenida que nós estamos criando o caminhão, a estação vai ficar no meio da avenida. E debaixo da estação, aí que a cidade tá ganhando de presente, né, a gente tá dando com a cidade, debaixo tem um terminal de ônibus. A cidade vai ganhar muitos terminais, porque tem esse terminal de ônibus aqui, tem terminal de ônibus em Butantan, onde a gente vai fazendo tem terminal perto também, né. Então, São Paulo, a SP Trans, ganha terminal de ônibus. Secretário, só uma pergunta. Ele chega até a Ipiranga? É, mas essa é a sequência da Ipiranga, o governador não anunciou ainda, mas vai. Por quê? Porque aqui que vocês estão vendo, aqui tá chegando o metrô Vila Prudente. Vai chegar o monotrilho. Então vai ficar muita carga aqui em cima. O que nós vamos fazer? Nós vamos levar o monotrilho até o Ipiranga. Pra quem quiser pegar a linha 10, não precisa descer aqui pra ir até Tamandotei. Já vai direto no monotrilho e desce na linha 10 no Ipiranga. Então reparte. Quem quiser ficar aqui, continua, pega o metrô e vai pra Paulista. Quem quiser ir pro centro, já pega a linha 10 no Ipiranga. Continua. Então divide um pouco aqui. Por quê? Porque lá em Tamandotei vai chegar também o outro monotrilho, que é o monotrilho do ABC. O ABC. Então vai ficar... Então vai chegar o monotrilho do ABC lá no Tamandotei. Aqui em Vila Prudentei tá chegando o monotrilho da cidade de Tiradentes. Então nós vamos levá-lo até Ipiranga pra repartir a carga. Perfeito. Tchau. Tchau.